Uma menina de 10 anos com síndrome de Down foi proibida de entrar em um brinquedo de um shopping no Lago Norte. Esse caso foi no último domingo e, segundo a mãe da criança, a menina foi impedida de entrar na atração por não estar acompanhada. Olha a reportagem. Contar em inglês é só uma das habilidades da Zilá. Aos 10 anos, ela estuda, brinca e dança, assim como outras crianças com a mesma idade, o que, segundo a mãe, não evitou que a filha fosse impedida de brincar em um shopping da capital. No momento que eu cheguei pra fazer aquela inscrição, onde você coloca os dados e recebe uma fichinha pra controlar o tempo da criança, a moça olhou pra Zilá e falou, não, ela não pode entrar desacompanhada, ela tem que estar com o responsável ao lado dela. E aí eu falei, mas como assim? Os monitores dos brinquedos mostraram essa placa para a Melina. Diz que a entrada de crianças com deficiência só é permitida com a companhia de um adulto. A mãe da Zilá discorda da conduta da empresa, já que a menina é acostumada a brincar sozinha. Segundo a família da criança, ao negar o acesso da menina à atração infantil, a empresa responsável pelos brinquedos desobedeceu a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Essa norma foi criada para assegurar e promover igualdade e inclusão social. No caso em questão, o estabelecimento tem a obrigação de aceitar que crianças com deficiência que necessitem de apoio de outras pessoas ingressem acompanhadas, por exemplo, de seus pais. Mas ele não pode obrigar que crianças com deficiência que tenham plena autonomia estejam obrigadas a entrar acompanhadas. Os pais da criança registraram um boletim de ocorrência na DECRIM, a delegacia que investiga crimes relacionados à discriminação. A atendente foi bastante hostil, agressiva e falou na frente da minha filha dessa forma o tempo todo, sendo taxativa e sem abrir para o diálogo, dizendo que ela não poderia entrar e que se eu tivesse qualquer reclamação que eu me dirigisse ao saque. As famílias das pessoas com deficiência trabalham desde a tenra idade dessa criança para que ela tenha autonomia, para que ela tenha independência. E num momento como esse, são colocadas em cash também toda aquela construção que foi feita para que aquela pessoa ou aquela criança se sinta segura e se sinta capaz de estar nos espaços sozinha. Em nota, o shopping lamentou a situação e disse que entrou em contato com a empresa que cuida dos brinquedos para tomar esclarecimentos. Já os responsáveis pela atração infantil disseram não concordar com qualquer atitude discriminatória e que estão apurando o que chamaram de incidente. Eu acho que ela foi lesada, ela foi privada de um direito que ela tem, que é o de brincar com outras crianças, de forma autônoma, que é direito dela. E ela pode, ela consegue, ela tem essa habilidade. Ela é uma criança que estuda na escola regular, ela tem vários amigos, ela é acostumada a brincar em piscina de bolinha, cama elástica, escorrega, parquinho. Para a gente, o que fica mais dolorido é que a gente trabalha tanto pela autonomia dos nossos filhos e aí a gente chega num espaço, que é para ser um espaço de acolhimento das crianças, e você, ali, você já percebe um limite capacitista de preconceito contra a pessoa com deficiência. Sirva de aprendizado para mudança de comportamento social.